Salve tripulação, esse ano mais um vídeo no canal Soberano dos Mares, vamos que vamos, buenas tardes, buenas noites e buenos dias para quem está vendo, de repente vem de tarde, vem de dia, vem a noite, boa tarde, é isso aí, tripulação do canal, tempo feio para caramba, chuva a noite toda, noite toda de chuva, o dia está sendo todo de chuva, não está nem um pouco gostoso não, é isso aí galera, chamando aí para fazer um videozinho para mostrar um pouco aí do dia, como está o dia de hoje, né, galerinha com frio, vai virar e está chovendo, então vai escolhendo, é, embaçado né, aí faz parte, faz parte, faz parte do processo, muito louco, frio, 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 não tem que montar tanto não, friozinho maneiro, gostoso para estar no beliche, para dar as cobertas, ó, vai dar as cobertinhas, daqui a pouco eu vou cara, relaxada aí que é o seguinte né, é, olha aí, vai tá feio, tá feio, vamos lá encher o saco um pouco do arinho, vamos, do arinho, do índio, vamos ver quem que vai querer falar com a gente, mostrar a pescaria, os pagrinhos, pra grinta, grossa, pra gringo, miudinho, vai espetar os dedinhos, e aí quem, dá um olho aí para o canal aí, para galera, e aí, e aí ali, e aí meu parceiro, que vai ser a chapeleira, que vai ficar mais bonito, e aí, e aí, ae, saia garoto, é tão bom, aí o rasquinho foi legal, Não vou nem falar nada Branquinho Branquinho aqui Branquinho aqui Branquinho aqui Acho que Dois bolas misturadinhas lá Um, dois Vai dar uns três balas aí Bom, sete barbas E é isso aí A chuva tira de letra Com uma pescaria dessa, não é Índia? Com uma pescaria dessa A chuva tira de letra, né? É isso aí E estamos aí, turma Vem mais um parceiro lá Um monte viajando Tempo feio Diz aí, meu amigari É isso aí É isso mesmo, né, ali Com a graça e a paz dele, né? É isso, companheiros É, Nari É, senhor E lá virar Vou lá virar água Pra vocês dão um grau aí E nosso amigo índio Tá saindo bem? Tá, nossa amiga aí Tá porreta mesmo É? É Vamos amaciar ele devagarzinho Vai ele Vamos amaciar ele, velho Já sei meio brabo Mas vamos dar um jeito nenhum Ele é meio brabo? É, ele é brabo É? É Se o pajé chegar aí Acaba de lascar, velho Se fizer assim, ó Pajé aí Já empate tudo Quanto é quanto Já tá pulando na água Não é que eles Se é mais dentro Né? No mar Pode crer Já para as cabas Vai cair na água Se fizer assim, já era Já era Vem a Vem a tropa toda Ai, cara Vem a galera toda E sai da frente Vai dar uma frente Se não a chefe Foi em cima Dá uma flechada Do Zacaria Vai até pular Mas logo no Zacaria? É, não Ai, cara Pois é Show de bola Mostrando aí pra galera A pescaria Show de bola, né? Show de bola É, falei três balai Dá quase quatro Então não vai dar quatro Porque não vai tá chapado É isso aí Pois é, galera Diazinho chuvoso Embaçado Barbaridade É daquele jeito Mas tá bom, né? Faz parte É sol É chuva É do jeito Que Deus manda Do jeito Que Deus quer É isso aí O Arizão já falou Do vídeo Já mostramos a pescaria Como é que foi Agora é Virar água lá Pra lavar o Lavar o produto E essa parte aqui De lavar o produto De virar água Sou eu, né? Que tem que ir lá Vou lá já Beleza? É nóis Vamos que vamos Ah, onde não ir lá esperando eu Virar água Vou lá Vou lá Senão daqui a pouco Vai somar uma flechada Pro meu alho Galerinha curiosa Do canal Pra matar a curiosidade De vocês Eu vou falar É Muitos perguntando, né? Que tanto tem Naquela redinha Que fica No teu beliche ali Então galera Pra quem não sabe Não conhece Não sabe Como já falei Em outros vídeos Não é só pescador Que Que acompanha o canal, né? Tem muitas pessoas Que não sabem nem O que é um barco Péssima, quanto mais Uma redinha Daquela ali Essa redinha aqui Pra que essa redinha Pra que essa redinha tem É pra guardar Talco Escova de dente Creme dental Aminancora Desodorante Perfume Papel higiênico Creme de barba Creme de barba Presto barba Álcool É isso aí, galera É pra essas coisas Pra guardar essas coisas Capitou? Capite? É pra isso, galera No lugar de ser um armáriozinho Armário de... Igual esse aqui Esse aqui se eu abrir Aqui eu não vou nem mostrar Opa Ave Maria Aqui é... Oh Ali o bagulho é louco E tem de coloseimas E excita ali dentro Mas é isso aí, turma Mataram a curiosidade É isso aí Ó Ó Álcool Creme dental Escova Desodorante É tudo Higiene Pessoal Safo, galera Mataram a curiosidade Quem queria matar Então já mataram, né? Já era Vai virar Companheiros E não tá chovendo Só tá frio Barbaridade É isso aí Tripulação Dá uma viradinha Aproveitar esse friozinho Aqui tá Agora quem vai se jogar Desse sonho Se jogar aquele beliche ali Pai das cobertas Se enrolar legal Deixar a máquina roncar Mais quatro horas De arrasto Só pra ver Vagabunda chega babá Agora É isso aí Vamos ver Vamos ver se os meninos Já levantaram Boa noite Boa noite Ô, boa noite Ô, companheiro Boa noite Tá frio? Ah, mas tô frio Você vai lá de perto do motor Tô dormindo lá do lado? Tô na sala de máquina Tô botar meu bilicho Lá de lado do motor Aí tá certo, hein? É Ó o breu Breu, escuridão Vai, vai, vai É isso aí Vai virar, galera Vai virar Vai virar Boa noite Boa noite Imagina de dia, né? Beleza Tripulação É isso aí Quem gostou Compartilha Dá aquele like Likeão de surfista Se inscreva no canal Puxa a força Puxa a força E vamos que vamos É nóis Tamo junto Puxa a força Da pôr Puxa a força Puxa a força Puxa a força